Nosso pensamento, ele tem a capacidade de colocar as nossas células em vibração e aí as nossas células, elas começam a transmitir essa energia e essa energia atrai coisas pra gente, mais daquilo que a gente tá transmitindo, tá bom? Então, é bem importante a gente verificar, olhar isso, tá bom? Se a sua vida, gente, ela está parada, você pode ter certeza que a sua vibração também tá parada, tá? Tá? Às vezes você não tá realizando sonhos, você não tá fazendo, não tem metas, não conquista nada, não tem desejo, não toma decisões, não faz mudanças, as mudanças morreram dentro de você, tá? Isso faz com que a sua vida fique parada, que nada aconteça. Às vezes tem muita gente que fala, nada acontece na minha vida, mas é por isso, tá? Se na sua vida tá tudo parado e aí você diz que não sabe por onde começar, tá gente? Comece pensando ousado, pensa grande. Ah, mas quem não consegue pensar ousado, né? Por que que às vezes você não consegue pensar com ousadia, não consegue pensar grande? Porque você tá cheio de dúvidas, tá? Porque você tá cheio de crenças limitantes, porque você tá cheio de paradigmas, de tristezas, de preocupação, de ansiedade, tá? E aí você deixa você de pensar ousado, porque você acha que você não é merecedor daquilo, que aquilo tá muito acima de você, né? Então é muito importante a gente desenvolver isso na gente, né? A gente veio num universo abundante com... Olha o tamanho que é o planeta Terra, quem disse que a gente não tem direito de conhecer a Terra, né? Conhecer outros países, outros lugares. Quem falou que não? Isso é uma crença que você tem dentro de você, entendeu? Você tem o poder de materializar isso, de criar situações pra que você possa bancar isso mais pra frente na sua vida. Mas o que que foi ensinado pra gente? Não, não pode, você sonha alto demais, cai na real, volta pra Terra, não é essas frases que às vezes a gente escuta? Você é pobre, né? Você é pobre, e aí você fica na limitação. É igual às vezes alguém reclama do relacionamento com um familiar, uma mãe, um pai, e fala Não, é assim mesmo, o homem é assim mesmo. O homem não presta, mas a vida é assim. O destino da mulher é ser mãe, cuidar da casa, não é? E aí você acha que você tem que ficar naquele conformismo, que a sua vida vai ser aquele horror pro resto da vida, porque você tá condenada. Eu recebo muitas mensagens agora, muitas de WhatsApp também, e direct e tal, né? E eu conversei com uma pessoa e ela me falou que a vida dela, ela não tinha solução na vida dela, que ela estava prisioneira de um relacionamento, de um casamento, né? Então assim, quantas pessoas acreditam nisso, né? Às vezes, realmente, porque ela se desgastou tanto, aquele relacionamento sugou tanta energia dela, foi tão tóxico, foi tão corrosivo, né? Foi tantas coisas que ela escutou, que invalidaram ela, que deixaram ela pra baixo, que ela de fato acredita que ela não dá conta de viver sem aquele abusador, né? Que não precisa ser só um abuso sexual, que muitas vezes a mulher casada também sofre, né, gente? Abusos sexuais também, então, mas um abuso moral, né? Que o cara invalida a mulher o tempo todo, né? Coloca ela pra baixo, trabalha, um homem muito dominador e eles, né? Tem muitos homens que têm esse dom. E a mulher, ano após ano, ouvindo aquilo, ela acredita que é igual aquela história do elefante, né, gente? Quando ele é um filhotinho, ele é amarrado num pedacinho de madeira e aí ele tenta sair, ele não consegue. Depois ele fica adulto e ele continua sendo amarrado naquele toquinho de madeira e ele acha que ele não pode se libertar daquilo ali, porque ele foi condicionado a acreditar que aquele toquinho ali impossibilita ele de andar. E muitas vezes isso acontece na história, né, das mulheres, principalmente mulheres, né, gente? Isso tem tantas mulheres sofrendo, né? E com essa situação do confinamento, o tempo de pensar e repensar um pouco sobre a situação dela, familiar, casamento, relacionamento, muitas mulheres angustiadas com isso, né? Porque teve mais tempo de conviver, né, com o parceiro, conhecer melhor ou essa realidade foi mais estampada, né, na cara. Então ficou mais, a realidade veio à tona mesmo. Então muitas mulheres sofrendo com essas questões, né? A gente passou a vida inteira recebendo uma lavagem cerebral negativa. assistindo, sabe, essas porcarias de jornais, na televisão, novela, essas coisas que não agregam nada na vida das pessoas, tá, gente? Lendo revistinha de fofoca, entrando em site de resumo de novela, não sei o quê. Você só ficou agregando só informações negativas. Você sofreu uma lavagem cerebral negativa. Pode ser até por questão familiar também, dentro da casa, escutando só coisa negativa. A ligava a televisão, só coisa negativa. Mais uma lavagem cerebral negativa na sua vida. Ia ler alguma coisa, só coisa negativa. Hoje nós temos consciência, a gente precisa fazer uma lavagem cerebral positiva, tá? A gente precisa. Uma vez, é... Eu comentei isso com uma paciente, falei assim, você precisa de fazer uma lavagem cerebral positiva. Ela falou assim, uma lavagem cerebral nunca é bom. Eu falei, mas você sabia que desde quando você começou a entender televisão, você já sofre uma lavagem cerebral? E é negativa. Então, por que não a gente virar isso a nosso favor? Agora, fazer uma lavagem cerebral positiva. Como é que eu vou mudar todas essas crenças que eu tenho? Como é que eu vou mudar a minha visão de mundo? Como é que eu vou mudar o que eu sinto se eu tô sempre insistindo no mesmo? Se eu tô sempre vendo as mesmas coisas? Não tem como você mudar. Então, isso parte de você, entendeu? Buscar isso. Por que que às vezes, né? Assim, é recomendável a gente ter a PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística. É a base de repetição as coisas. A gente, tudo que nós temos hoje na nossa vida, que a gente agregou, que a gente absorveu, foi através de repetição. E aí, as pessoas querem assim, ó, pá. Nossa, não tá funcionando pra mim. Ai, não dá certo. Mas você fez quantas vezes? Você assistiu quantas vezes? Aquilo entrou? Aquilo virou uma verdade? Aquilo fez parte de você? Começou a sentir? Você começou a entender aquilo que tava sendo falado? Porque às vezes pode ser que vem um monte de palavras bonitas, frases motivacionais, aquela coisa, mas você não interioriza aquilo. E aquilo, às vezes, não gera uma diferença na sua vida. Mas a partir do momento em que você repete aquilo, repete, vai agregando, vai conflituando, vai gerando um conflito com outros pensamentos antigos que você tinha. Então, você vai criando novas sinapses. E isso é importante no processo de mudança, de aprendizado, né? Tá, gente? Não tem ninguém que chegou ao sucesso que não investiu em conhecimento, tá bom? Porque às vezes a pessoa pode falar, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas agora não dá aqui, não sei o quê. Mas se você não fizer um esforço, se eu desse pra você isso de graça, você não ia fazer. Você não ia levar. Porque se a gente não sente as dores do bolso, a gente não envolve, a gente não se compromete. Quantas pessoas aqui já assistiram todos os meus vídeos? Eu tenho mais de 120 vídeos no YouTube. Quem aqui já assistiu todos? Ninguém. Por quê? Porque é de graça. Agora, se eu cobrasse pra assistir cada vídeo, eu tenho certeza que quem pagou por aquele vídeo assistiria. Não é assim que funciona? É o nosso cérebro, gente. É assim. Então, não tem como, entendeu? Pra que isso realmente aconteça, pra que essa mudança aconteça, não tem que vir um sacrifício de você. Tem que vir. Entendeu? Por mínimo que ele seja, mas tem que vir.